Como ficar indiferente a tantas coisas acontecendo no mundo? Como não expressar sentimentos, apesar de saber que podemos incomodar a muitos e talvez até provocar reações adversas? Como se deixar levar pelo receio de se expressar em forma de palavras, intensificar emoções desequilibradas e exacerbar vibrações desarticuladas e descabidas? Muito difícil manter tanta tristeza sem deixar-se expressar.